Sim, sou negro de cor, meu irmão de minha cor. O que te peço é luta sim, luta mais, que a luta está no fim. Sim, sou negro de cor, meu irmão de minha cor. O que te peço é luta sim, luta mais, que a luta está no fim. O que te peço é luta sim, luta mais, que a luta está no fim. Luta negra demais, luta negra demais, luta negra demais. Para sermos iguais, para sermos iguais. Luta negra demais, luta negra demais. Sim, sou negro de cor, meu irmão de minha cor. Luta negra demais, luta negra demais. Luta negra demais, luta negra demais. Esta pela paz, esta pela paz Nunca seja demais Para sermos iguais Para sermos iguais Luta negra demais Para sermos iguais Luta negra demais Luta negra demais Para sermos iguais Luta negra demais 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 Viva!